venho falar para vocês com muito orgulho do lançamento da Stetson é o IR 400.4 você que já conhece a qualidade do IR 400 modelo anterior agora com conectores muito mais robustos com formato muito mais compacto e ó vou abrir para mostrar para vocês tá vamos lá ajuda aí produção vamos lá essa coisa de programa ao vivo tá vamos tirando aqui o manual vamos tirando ele aqui tem adesivo para você da Stetson tem a caixa que você já conhece e esse aqui é a coqueluche é o lançamento IR 400.4 pessoal dá uma olhada nisso aqui ó conectores mais robustos que aceitam uma bitola de fio maior pensando em você e com a qualidade de sempre a Stetson produziu o novo IR 400.4 pensando na saúde do seu equipamento fusível de proteção de fácil acesso e do outro lado temos as funções renomadas que você já conhece quatro entradas RCA independentes além dos ajustes de level para os canais front e rear pessoal dá uma olhada nisso aqui ó filtros independentes para os canais front e rear e quais são eles high pass low pass e flat e o que são esses filtros quando a chave estiver em high pass ela corta as frequências abaixo de 90 hertz ideal para os falantes de porta woofers kits originais e 69 já em low pass pass permite apenas a passagem de baixa frequência que aquele grave que você já conhece que vai abalar suas estruturas vai tremer seu coração vai disparar os alarmes incomodar sua sogra e é indicado para subwoof em flat que você já conhece permite a passagem de todo espectro de áudio pessoal lembrando que quando a chave estiver em low pass é acionado o recurso best boost em 45 hertz que vai dar um up no seu subgrave vamos lá galera agora eu vou falar da aplicação do IR 400.4 da Stetson no modo quatro canais você vai tocar as quatro portas do seu carro de forma independente no modo três canais além das quatro portas você vai tocar um subwoof no seu porta-malas e no modo dois canais você vai tocar dois subwoofers independentes no seu porta-malas novo IR 400.4 da Stetson tecnologia avançada com a qualidade que você já conhece e agora eu vou comparar com o modelo anterior para vocês verem o que mudou nesse daqui passa para cá roque como vocês podem ver um tamanho mais compacto conectores robustos você pediu a Stetson atendeu e agora esse cara que é o que manda segura aí roque e vamos lá siga-nos nas redes sociais facebook instagram youtube ative o sino da notificação e tem muito lançamento para você IR 400.4 da Stetson júnior maia potência sem limites valeu galera Stetson potência sem limites